Olá pessoal, bem-vindos todos novamente aqui ao canal da Gaita Ponto. Nós vamos fazer hoje uma música muito pedida aqui pelos internautas, que é Caprichos de Pio, do Mano Lima. Vamos fazer a introdução aqui no método passo a passo. Mas antes disso, vamos lembrar você que nós temos o volume 6 dos DVDs Aulas de Gaita Ponto, que é uma edição especial Mano Lima, com as introduções das músicas aqui, Cadê a Labaia, Dor de Corno, Espantando o Bagual, Lobisome do Arvoredo, Minhazinha Incomodativa, Sem Pai e Sem Fumo, Minha Terra, Como é que eu estou nesse corpo e outros grandes sucessos. Então quem estiver interessado aí, pode encomendar o DVD volume 6, especial Mano Lima, para baixar as músicas no Google Drive, ou pode receber o DVD físico também aí na sua casa, certo? Para encomendar você tem aqui o meu contato, aqui na descrição do vídeo. Aí você tem meu e-mail, meu telefone, né, o WhatsApp, todas as informações estão ali. E quem ainda não está inscrito no canal, se inscreve aí para você receber as atualizações, né? Toda semana aí a gente está fazendo atualizações, trazendo material novo. E agora ficamos na nossa música. Vamos fazer aqui caprichos de pião. Vamos fazer com separadas, né? Primeiro aqui, mão direita, com o dente aliado, certinho. Depois nós vamos fazer aqui o ritmo. E em seguida nós fazemos em velocidade lenta, juntando as mãos, né? Então você vai começar aqui, fechando. Abre. Aí você toca esse intervalo aqui, ó. Ainda abrindo. Fechou. Fechando. Abriu. Fechou. Enfeitezinho no final, né? Vou fazer de novo, para pegar bem a mão direita. Fechando, né? Abriu. Você está com um intervalo de décima aqui, ó. Abriu. Fechou. Fechando. 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 Abriu. Fechando. Fechando. Aqui termina a introdução, eles podem enfeitar aqui. Com o intervalo de decimal Se tocar o ritmo aqui pra vocês Vou tocar uma vez no ritmo normal Depois nós voltamos, tá? Essa seria a ideia do ritmo normal Agora a mão esquerda Você vai tocar o ritmo de maneira aqui Esse é o ritmo de maneira aqui em sol, né? Estamos tocando em sol, tá? E agora juntando as mãos em velocidade lenta Vai começar com o baixo De novo Começa com o baixo abril e só abril E mais uma vez, tá? Peça aqui com o baixo, tá? Abriu. Vou observar que às vezes você tem um acorde aqui que toca sozinho, ó. E mais uma vez, tá? Certo, pessoal? Aí foi a introdução da música Caprichos de Pião, do Mano Lima. Bom estudo a todos aí. Continuem acompanhando o canal. Um abraço. Até a próxima. Tchau, Tchau. Vamos lá.